Olá! Hoje eu vou te falar sobre três protetores que eu estou testando para o corpo, dessa vez! Meninas aí que estão indo para o carnaval, fica de olho nessas dicas! Pois bem, os três protetores que eu coloquei aí pra jogo, pra eu testar, foi esse aqui da Nivea, que é da linha Beauty Expash pro corpo, de fator de proteção 60. Tem também do fator de proteção 60 o SunFash, da Neutrogena, que eu acho que até mudou de embalagem recentemente. E tem também esse aqui diferentão da Sdim, que é o Hydro Lotion, de fator de proteção 50, que é bifásico. Vou começar falando desse diferentão aqui da Sdim, porque eu já fiz resenha dele no blog já faz algum tempo, mas eu acho que o pessoal não viu e tem me perguntado sobre esse aqui. Esse protetor, ele é muito legal porque ele tem esse visual bifásico e, vamos ler aqui, diz que ele protege e revitaliza a pele do estresse oxidativo causado pelo sol, diminuindo a formação de radicais livres. Pra usar, precisa chacoalhar ele, pras duas fases se misturarem e daí você borrifa no corpo. Algumas pessoas dizem que é pra borrifar e não espalhar. Eu, sinceramente, não confio. Porque às vezes a gente tá passando lá, o esfei bate, o vento vai um pouco mais pra cá, daí uma parte não pega bem o protetor solar e daí vai queimar e tal. Então eu confio mais em borrifar e depois dar uma espalhada com a mão. E, nesses dois jeitos, você vai ver aí no vídeo, a pele fica melecada. Não tem jeito. Eu acho que na hora de espalhar ele é bem refrescante, porque ele tem essa vibe meio água, por mais que se misture com óleo. Mas na pele não tem jeito, passando a mão, massageando ou não massageando, depois ele fica com textura de óleo. Não tem jeito. E não é daquele, assim, que vai absorvendo ao longo do tempo, não. Ele fica melecado, fica grudento, fica escorrendo, sabe? Fica molhado na pele. Então, por mais que eu tenha ficado mega empolgada com esse protetor aqui, que eu estou com a maior fé que ele ia ser super legal pra gente, cara, não consigo usar ele. Sinceramente, não consigo. Eu já testei ele na rua, eu não fui pra praia e nem pra piscina recentemente, mas já testei na rua em um dia de sol. Ele protege mesmo a pele, mas é uma sensação que eu particularmente não gosto, sabe aquela sensação que você tem vontade de ir pra casa, tomar banho e tirar aquele negócio de cima da pele? Porque é muito melequento, é muito desagradável, então, por causa disso, eu não gostei. E daí, você pode passar uma camada menor e daí ele não fica tão melequento. Porém, uma camada menor não vai proteger tão bem, então, sinceramente, não gostei. Não gostei. Não gostei da sensação dele na pele, é uma pena, porque tinha tudo pra ser um protetor solar muito legal e ele não tem nenhum cheiro forte, assim. Tem o cheiro, sei lá, de produto químico, assim, não sei. Não tem um cheiro, assim, agradável de, sei lá, aroma, fragrância de perfume e tal, mas também não tem cheiro de protetor solar. Não, é um cheiro ruim, eu não acho o cheiro ruim. Daí, o outro que eu vou te mostrar aqui, era o que eu estava usando quando eu pegava muito sol, que é o dessa linha Sanfreti aqui, da Neutrogena. Esse aqui de fratores de proteção 60, ele é super grosso, você vai ver nas imagens, que na hora que a gente passa na pele, ele fica até meio esbranquiçado, você tem que ficar ali massageando. Mas depois de um tempo ele vai absorvendo e perde um pouco esse visual meio passagem de dente, né, que ele é tão grosso. E eu gosto dele porque o aroma dele é bem de melancia, melão, carambola, não sei, é um aroma bem de fruta. E eu acho que desses protetores que a gente tem pro corpo, ele, apesar de ser de fator de proteção 60 e ser super grosso, ele não é tão melequinto assim. Esse protetor, ele não chega a sumir na pele, você passa a mão, assim, você sente que tem um creme, um hidratante, mas não é aquela coisa tão irritante como esse aqui, sabe? Não é aquela sensação de que a pele tá derretendo, que tá tudo grudento e que tá tudo melando, é uma sensação de hidratante mesmo, que tem alguma coisa na pele, mas não chega a ser aquela coisa que incomoda, que, ai meu Deus, não consigo usar, preciso tomar um banho, preciso tirar isso da minha pele. E pro pessoal da tatuagem, esse aqui era o protetor que eu tava usando pra proteger a tatuagem, e daí eu também fiz o teste com ele passando água por cima, pra ver como que ele se comportaria na piscina ou no mar. Ele não escorre de um jeito completamente esbranquiçado, mas ele fica com uma água ali meio branquinha, assim, meio leitosa. E outra coisa interessante desse aqui, que mesmo depois de tomar banho, passar sabonete, ele deixa uma sensação na pele, de que tem alguma coisa em cima da pele ainda, uma coisa meio grossa, pastosa, assim, sabe? Mesmo passando sabonete, ele parece que não sai na pele. O que é uma coisa boa, né? Porque se você estiver no mar, na piscina, é bom que ele fique mais tempo sobre a pele. Mas quando você quer realmente tirar ele da pele, ele é meio chato. Às vezes eu tenho que até passar o demaquilante, com óleo de limpeza, assim, pra tirar aquela sensação de... Ai, sei lá, meio de pasta mesmo que ele fica, sabe? Depois que a gente toma banho. Acho que é porque ele tem essa textura tão grossa. Mas é um ótimo protetor solar. Gosto bastante e tem um fator de proteção semi-alto aí. E daí, por último, eu te mostro o meu protetor pro corpo preferido do momento, que é o da Nive. Esse aqui, já falei, né? De fator de proteção 60. Ele tem todos os benefícios que o da Neutrogena tem. Não tem cheiro de protetor solar. Protege bem. Não escorre leitoso, esbranquiçado na pele com a água. Mas esse aqui tem uma textura muito mais leve. Dá pra ver aí passando na pele. Mesmo sendo o mesmo fator de proteção, ele tem uma consistência muito mais... cremosa, mais... levinha mesmo. Dá pra ver bem aí na hora que eu tô passando. Ele não deixa aquela sensação esbranquiçada no rosto, no corpo. E também não fica com aquela sensação pastosa. Mas, também, igual o da Neutrogena, ele deixa um... um toque de hidratante no corpo. Não é... não é irritante, não é melequento, não fica grudando, nada disso. Mas também não é um protetor que some completamente no corpo. Mas, das opções que a gente tem aí, eu acho que esse aqui é o mais agradável de se usar. E, daí, outra dica que o pessoal tem usado aí, que eu tenho visto aí nas redes sociais, é que quando a gente passa um protetor muito melecado na pele, as meninas estão passando talco por cima. Que nem a gente faz com a maquiagem, sabe? Que a gente passa a base, depois passa o pó compacto pra dar aquela... assentadinha, e não ficar aquele toque grudentinho. é o mesmo princípio na pele. Então, se você passa o protetor, você acha que tá ali muito... Ai, te irritando, as meninas estão passando talco por cima, assim, como com pincel e tal, pra dar essa amalgamada, como diz a Thaís, na pele. Eu ainda não testei, eu não tenho talco aqui em casa, preciso comprar pra ver como que é, mas diz que funciona. Eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de descrição, o link pra você comprar esses produtos, e também o preço deles aqui embaixo. Eu não sei o preço de todos eles, mas esse aqui eu... Ah, não vou nem chutar, não sei. Vou escrever aqui embaixo. Me diz se você tem algum protetor solar pro corpo preferido, me conta quem eu acho que eu quero conhecer, quero saber se tem mais protetores legais aí pra eu testar. Se divirta nesse final de semana, beijo, seja gente que consertou as minhas mulheres. Até mais.